Olá meus amigos do canal Moro Watches, tudo bem com vocês? Meu nome é Henry, trago aqui mais um modelo já conhecido da galera, mas vou fazer uma surpresa porque é uma edição diferenciada, até não tinha mais visto nos mercados para vender. Agora com o David Maw você pode fazer o contato e quem sabe sair desfrutando desse relógio. Vamos abrir comigo? Gente, aqui dentro da caixinha, como sempre o card, não é verdade? O módulo, muita gente já sabe que pelo módulo trata-se de um GA700, mas eu vou abrir aqui mais a caixinha, vou tirar a latinha, vamos colocar ali do lado e vamos ver essa fera aqui de perto. Meus amigos, trata-se nada mais nada menos do que um GA700 BMC versão 1ADR. Olha que bonito esse relógio aqui meus amigos, deixa eu fechar a latinha aqui, vamos falar aqui a respeito desse relógio, GA700 versão BMC. Olha aqui, esse relógio gente, ele tem de coloração assim, um modelo básico, né? Ele é um Anadigi, robusto, big case, tá certo? Ele tem um design muito gostoso, é um design bonito, pra mim é um dos mais fantásticos da Cassio, tá certo? O Basic Jet Black, perdão, desse relógio, que é a textura preta que ele tem, tá certo? Combina com as cores, tá? Que tem uma certa similaridade com os letreiros de neon, tá certo? Para criar um design moderno e resistente, que é tradicional da marca Cassio de choque. Como esse modelo eu vou fazer em um vídeo de funções dele, eu vou fazer simplesmente uma breve demonstração de identificação. Nós temos aqui o monitor superior, que é um display gráfico, ele vai fazendo aqui, ele tem do 10 ao 60, cada um tem 10 barras, então ele vai apagando ou acendendo pra fazer a evolução de um minuto, tá certo? Aqui do outro lado, no display circular aqui, nós temos as funções, que nós vamos ver depois, e aqui abaixo o conjunto de horas, tá certo? Aqui, por exemplo, eu tô com os segundos e com a hora digital, já calibrada com a hora Anadigi. Então, se eu apertar aqui, eu vou ter o dia da semana, o dia do mês e o mês, tá certo? Aqui nesse botão central, meus amigos, eu tenho o botão de iluminação, tá? Aqui, por exemplo, ali a iluminação do relógio, tá? Ele tá no horário de 6 e meia, mais ou menos. Aqui nós temos os botões laterais direito, tá certo? Sempre um preto aí, combinando muito com o conjunto do relógio. Esse design realmente é fantástico. Então, ele tem cinco botões, dois do lado esquerdo, dois do lado direito, tá certo? E aqui o botão central de iluminação. Então, esse modelo, ele conta com também o timer, ele conta com o wartime, ele conta com... Gente, perceba que cada vez que eu aperto, aqui vai mudando, tá certo? Para indicação de função do relógio. Tem alarme, na verdade ele tem quatro alarmes, uma função soneca e o bip, tá certo? Cronômetro. E voltando novamente às horas. Olha aqui, gente, que bacana. Ele tem um passador duplo muito bonito, olha aí, tá? Uma assinatura Cássio de choque, tá? Esse aqui é case de Tailândia, certo? O módulo ali na caixa, para que vocês dêem uma olhadinha melhor ali, ó. GA700 BMC, tá? Fundo de aço inoxidável, como sempre é Cássio, né? Então, aqui, gente, é uma resistividade já comprovada pelos usuários. Gente, o GA700, para mim, é um dos modelos mais bonitos que a Cássio já teve a felicidade de desenhar, tá? Ele é um big case, mas ele é um big case harmonioso no conjunto, bisel, mostrador, ponteiros. Ele tem um design muito bem já consagrado pelos amantes, pelos fãs da linha Cássio de choque. Gente, todos os descritivos, perdão, quase não saiu, né? Os descritivos do relógio vão estar ali na descrição do vídeo. Vai estar o contato do David Moore e também vou deixar ali para vocês o guia de operação do relógio com todas as características do Cássio de choque GA700 BMC, versão 1ADR. Gostou? Faz contato com o David Moore. O Moore Watch está aqui sempre para atender você com supremacia. A todos, tudo de bom. Até mais.